Fala galera, tranquilidade total ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, otamos, otamos com o Pokémon de Star of the Valley. Vamos nessa, o que nós temos aqui? Opa, beleza, cara. Ah, sim, isso aqui nós tínhamos lido no episódio passado e o cara simplesmente falou, cara, sua fazenda é simplesmente wonderful. E ele falou que vai dar aí, na verdade, vai nos presentear com a capa de revista. Oh yeah, é, baby. Pô, eu não tô entendendo, velho, por que que tem algumas plantas que estão simplesmente ficando feias? Sei lá, se a galera souber comentar eu vou ficar bem agradecido, beleza? Não! Caracas, um amigo meu tava falando uma parada interessante que aqui dentro desse jogo você não consegue cancelar as ações, né? Por exemplo, eu sei que eu tô fazendo aqui errado e eu gostaria muito de cancelar, só que não, você não consegue cancelar as ações, tá ligado? Você tem que parar e fazer a parada, bom, como o jogo quer, porque é uma parada muito zoada, mas tudo bem, acontece. Bom, eu acho que eu tô... Caracas, eu acho que eu tô fazendo isso aqui da maneira errada, porra, na moral, velho, que eu tô errando todas aqui, mas tudo bem, isso aqui tá fluindo, eu acho que... What? Um corvo comeu a minha planta! Fela da pota, mano, você tá de brinquedo com a minha cara? Você tá de brinquedo com a minha cara? Bom, galera, eu não vou replantar isso aqui, beleza? Eu vou simplesmente ignorar. Caracas, tem muita planta pra gente poder plantar, cara. Na moralzinha, tranquilo. Isso aqui tá ficando amarelado ou eu tô bem louco, boys? Por favor, comente aí, porra, eu só não tô entendendo por que isso aqui tá ficando zoado, velho. Tá vendo que umas plantas estão maiores, outras menores? Nossa, cara, que sacanagenzinha, boys. Que sacanagenzinha. Outra grande sacanagem é eu precisar de mais água pra poder fazer isso aqui, hein? Pô, tô precisando comprar uns sprinklers fodão. Na moralzinha, são caros, mas tudo bem, eles ajudam, eles ajudam. O sprinkler normal, ele custa muitos materiais, só que ele também funciona muito bem, então eu acho que é viável. Nice, vamos entrar aqui e pegar os nossos ovos. São ovos pequenos e que me deixa bem chateado, mas ajuda também, de um modo geral, é bem... Não! De um modo geral, não! De um modo geral, é bem tranquilo. Alright, alright. Eu vou deixar essa madeira. Não tem por que eu ficar carregando madeira. Só lembrando que eu tô tentando dividir aqui um pouquinho melhor, galera, o que que eu pego aqui... Esse crabzinho. Eu acho que eu posso vender esse crab, né, guys? O que que vocês acham? Spiceberry. Acho que isso daqui vai ser inútil, mas tudo bem. Tô tentando dividir um pouquinho melhor aí o que que eu acho nas cavernas e o que que eu acho aí no decorrer do dia, porque isso aí talvez me ajude. Vamos dar uma olhada ali também pra ver se eu tenho alguns cogumelos, esses cogumelos aí, eles podem ser wonderful. Yep, eu tenho os cogumelos, o que é uma parada muito boa. Felizmente, eu tenho os mesmos cogumelos de sempre, então não dá pra eu poder dar uma explorada melhor ali no meu... Na minha caverna? Na minha caverna? No meu centro comunitário, mas não tem problema também. Pô, foi relativamente tranquilo isso aqui, galera. Aliás, existem algumas coisas que eu posso e que eu tenho que fazer ainda hoje. O que que eu vou fazer aqui, primeiramente? Eu vou tentar agradar aquela velha lá, a Marine? Pô, não lembro o nome dela, mas tudo bem. Vamos tentar agradar essa mulher e vou dar, sei lá, cara, uma abóbora pra ela, pra ver se ela passa a me amar, galera. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu acredito que eu tenho que fazer essa missão, né? Uma hora ou outra eu tenho que fazer essa missão. Ah, mano, pena que ela nunca tá em casa. É incrível, pô, essa música. Sensacional, né? Sensacional. Outra coisa também que eu gostaria muito de fazer é simplesmente achar a vendedora ambulante, galera. Ela fica mais ou menos nessa região. Eu não tenho certeza de onde ela fica, mas não é muito distante disso aqui, não. E você consegue algumas coisas muito maneiras com ela. Por exemplo, você consegue um Mega Regador com ela. E esse Mega Regador, ele é super bom de verdade, caras. Então, eu acho que é bem viável você pensar nisso aí, velho. Mega Regador wins, beleza? Passar aqui mesmo. Eu não sei se ela fica nessa região. Ela fica por aqui, em algum local, boys. Em algum local por aqui. Será que é mais pra baixo? Até porque não tem como ir mais pra baixo na real, né? Só deixa eu dar uma checada aqui. Só vamos ver se realmente vai funcionar. Eu peguei um cogumelo vermelho. Se eu não me engano, boys, ele simplesmente funciona em algum outro bundle. Como eu disse, eu não tenho certeza de que bundle que é, mas eu tenho quase certeza que ele funciona em algum outro bundle. Eu tava dando uma olhada nos meus peixes. Vocês se lembram que eu fiquei com alguns peixes aí, algum tempo atrás? Pois é, cara. Esses peixes, eles não vão servir, tá? Eu achei que eu tinha... Rats? Oh, louco, tio! Caracas! Que louco! God of Cap. A Flop or Taper with... Caracas! Que louco, velho! Ativement 15k? O que que eu ganho com isso? Sei lá. So West. Olha que legal, cara! Ativement Fishman. Porra, muito maneiro, velho! Eu quero chapéus. Como que eu faço aqui, galera? Eu realmente quero esses chapéus. Caracas! Que foda, velho! Eu não vou gastar essa minha grana agora, galera. Simplesmente porque eu quero começar a fazer os bundles de dinheiro, mas eu acho que é muito cedo, tá? Que fique bem claro. Eu, Willis Mar, acredito que seja muito cedo pra você fazer esses bundles aí de grana. Ah, só lembrando, a mina não apareceu, tá? Eu acho que ela fica ali naquele canto esquerdo. Não tenho certeza também. Então eu quero fazer os bundles de grana, apesar de achar que ainda é muito cedo. Belê. Pô, mas esse lance dos chapéus ali é da hora, hein, cara? Eu gostei. Interessante. Bem interessante. Não consigo entrar aqui ainda. Será que a Vagaranha voltou pra casa dela? Porque isso me irrita profundamente, velho. Ela trabalha no dia que ela quer, fila da puta! Por que que você não tá em casa, cara? Qual que é o seu problema? Meu Deus do céu, mano. O que que eu faço com essa mina? O que que eu faço com essa mina? Eu acho que eu posso vender isso aqui, né? Nossa, isso aqui dá menos cinquenta... Oh, feia da garça! Peraí que eu tenho um presente pra você agora. Nós vamos te dar... Um desse. Qual que é? Isso aqui, né? Ah, volta aqui. Vem cá. Não. Ah, não sou uma grande fã disso. Pô, mas você passou a gostar de mim? Caracas, mano. O aliote simplesmente me odeia, velho. Mais uma vez, né? Oh, feia da... Pô, tá. Tá bem? Obrigado. Parece legal. Aí, beleza, galera. Eu dei os dois presentes pra Marine que eu precisava dar pra ela. Tranquilão, serenão. Vamos lá. Pô, tem muita coisa pra gente fazer desse lado aqui hoje, né? Eu quero dar uma checada ali nas minhas armadilhas e eu quero voltar lá e pegar a minha... A minha picareta. Picareta não, meu machado, caras. Com o meu machado eu vou conseguir fazer algumas coisas interessantes. E aí nós vamos pensar em um bundle que ele é um bundle teoricamente fácil de se fazer. Então vamos nessa, boys. Tranquilão. E aí, cara? Tá pronto? Ah, fila da garça! Caracas, velho, que demora. Porra, o foda é que eu vou ter que matar esse dia aqui? Puta merda. E como que eu vou matar esse dia? Sei lá. Eu vou pescar. A galera odeia que eu pesque, né? Eu adoro pescar, velho. Vamos conversar sobre a vida enquanto eu pesco? Olha aí que vida sensacional essa nossa. Aí, era o que eu precisava de fato, né? Era o que eu precisava de fato. E aí, dona? Dona, sai do meu caminho. E aí, ô? Quer brigar? What? Ela deve tá pensando, mano, o que que esse tarado tá fazendo aqui, né? Eu acho que aqui não vai dar peixe não, hein, boys? Acho que aqui não dá peixe não, porque, mano, eu já pesquei aqui várias vezes e eu não peguei peixe nenhum, velho. Isso me irrita profundamente. Na moral, eu queria muito pegar algum peixe maroto e bonito por aqui. Ah, galera, me deram uma dica importante. Falaram que aquela vagaranha, o... Ah, Elliot, pra mim é um travesti. O que que é um travesti? É um homem travestido de mulher? Eu não entendo que aquilo lá é um homem, galera. Stone. Legal. Gosta de qualquer coisa que eu consiga pegar desse lado aqui. Porque é uma parada muito maneira. Então, o que que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a guardar os corais ou esse Big Net aqui pra poder... pra poder fazer a boa, cara. Pra poder agradar ela, tranquilo? Então, a partir de semana que vem, eu vou começar a dar esse tipo de coisa pra ela pra ver se ela começa a gostar de mim de verdade. Porque eu já não me sinto tão amado nesse mundo. Sério, guys? Isso é muito triste, cara. Todo mundo merece ter um amor. Bele. 3,50 porra, mano. Eu vou ter que esperar o meu dia virar. Nossa, peguei só porcarias. Concha, concha e um papel. Pena que eu coloquei o esquema no lugar errado. Plum, plum. Plum, 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 plum. Plum, plum. E aí, cara? 3 bytes, por favor. Só lembrando, eu posso comprar, beleza? Posso comprar isso aqui. Só que, sinceramente, não vale a pena ficar comprando isso, não. Ó, na verdade, não vale a pena ficar fazendo. Eu posso fazer, mas não vale a pena ficar fazendo, beleza? Vamo, né? Opa! Aqui. Tranquilo Aqui então, a galera tava falando que isso aqui é um cardume, galera Aí fica mais fácil de pegar os peixes aqui, claramente Que faz todo sentido Ô, filha da pota Para de me dar lixo, jogo Jogo estúpido Oh, thank you, Lord Aí vem um peixe super hard de pegar, né Aí eu vou ficar super triste, porque eu me sinto estúpido Tranquilo, a minha proficiência aqui com a vara Já tá... Ai, caramba, já acabou a parada? Não! Para Nossa, que zoado, velho Acabou muito rápido aqui o cardume Vocês viram isso? Que coisa idiota Tá bom, né? Fazer o quê? E aí, tiozão O que foi, doido? Eles ficam bravos What the fuck? Você tá de brinquedo com a minha cara, maluco? Nossa, vocês viram o que ele fez? Puta caramba, é educado, mano Ele simplesmente saiu e me deixou a porrada na cara Você é louco, tio Te dou uns cacete Caracas, mano Mas... Meu, ainda bem que eu não fui pra Miner Porque hoje é um dia de azar, galera Sério, eu tenho certeza que se eu tivesse ouvido lá A previsão daquela dona Ela ia falar Você tá com muito azar, fião Não sai de casa, não Fica dormindo o dia inteiro Isso é a melhor coisa que você pode fazer Eu tenho certeza Arroi Vai Please Nunca te pedi nada Olha isso, cara Não é possível, mano Meu Deus do céu, velho O que que tá acontecendo? Aliás Olha What the fuck, velho Vamos dar uma olhada na nossa máquina de... De reciclar as coisas, galera Eu tenho certeza que ela pode nos ajudar Vamos ver de qual que é, velho Se ela vai me ajudar de fato Porque tá hard isso aqui, hein Tá hard A quantidade de lixo que eu peguei, mano Não faz sentido biológico Daqui a pouco começa a escurecer Eu acho que vai ficar um pouquinho melhor pra poder pescar Só quero dar uma olhada Até que enfim, hein Vê um peixe Aí eu não consigo pegar ele Só quero dar uma olhada Pra ver se eu consigo Construir ela, né Com os materiais que eu tenho Suave Tuna Beleza Tuna eu tenho certeza que Que é interessante Tuna Pera aí Dá uma olhada aqui na nossa máquina, então Cadê ela? Ela é esse aqui Não, não é esse aqui, não Ela é esse aqui, beleza Então, madeira Iron bar E pedra Eu tenho tudo isso, então Beleza, galera Tranquilo Bem sereno, boys Bem sereno Vocês são minhas ou nosso personagem vai ficando rosa durante o dia? Já notaram isso? Daqui a pouco ele pega insolação E morre Já pegaram insolação? Uma vez eu viajei pro Pará E aí lá no Pará, meus amigos O barato é louco E o processo é lento Literalmente, cara Parece que o dia não passa E a cada momento vai ficando mais quente Mais quente Aí você morre É isso que acontece Eu fui pra algumas praias lá E... Ah, não deu outra Eu fui chegado Branco desse jeito Insolação na certa E olha que eu tava passando protetor solar de Meia e meia... Ok, não foi de meia e meia hora Como deveria ser, mas Foi, sei lá, de duas em duas horas Só que... Morreu Fiquei mauzão Realmente eu fiquei mauzão E aí, cara? Meu Deus do céu Galera, vambora, velho Nossa, que agonia de viver, mano Pela madrugada, boys Holy motherfucker Caras, que que é isso? Que agonia, velho Você não consegue fazer nada Puta jogo preconceituoso, meu Corolho Mais que grande corolho Beleza Bom, já vi que esses cogumelos aqui Eles são bem comuns, né, velho Eles vão aparecer aí direto pra mim O que é uma parada muito boa Por quê? Porque eu posso vender basicamente todos, né O que é uma parada também interessante Então, acho que... Que é viável isso aí Galera, ao invés de jogar o lixo fora Dessa vez eu vou simplesmente guardá-lo, tá? Como eu vou fazer a máquina lá de... De Holy Nelson Tuna Peraí Boiler Fish Tuna Beleza, então nós temos um item ali, cara Tuna, então nós não vamos vender Tranquilo Isso aqui vai pro limbo Isso aqui fica comigo Ah... Puta, foda com isso aqui Tudo aqui é aproveitável, né, velho Tudo aqui é aproveitável Não, beleza, galera Tá tranquilo Tá favorável Tá bem de boa Vamos só pegar esses dois Big Nets aqui E o que que eu vou fazer? Na verdade eu vou vender uns cogumelos Eu acho que... Caracas, esse cogumelo aqui é da hora, hein Esse cogumelo é da hora Taste Mushroom Caracas, muito bom, velho Muito bom É, eu posso vender todos os cogumelos Eu não vou vender nenhum na real O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma dormida aqui Marota, porque já tá bem tarde E aí... E aí amanhã eu vou fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer, galera Deveria ter passado no centro comunitário agora Nossa Maravilha, cara Como isso aqui me deu dinheiro Ué, eu não vendi os outros esquemas? Caracas, eu jurei ter vendido as meloneses Que estúpido Chuva, game Please Apagar isso aqui, né? Uma vez na vida Uma vez na vida Só pra... Cara, ali secou mesmo, hein Certo Você é doido, hein Você é doido, hein Bom, vamos tentar fazer o que que eu tenho que fazer aqui, galera O que que eu tenho que fazer? Uma Iron Bar Tenho que ter pedra pra garalho Cadê as pedras? Pedra pra garalho Eu tenho que ter madeira pra garalho também? O inventário tá cheio Quanto madeira eu tenho que ter pra poder fazer isso? O esquema lá de reciclar 25 madeiras Ai, eu não tenho machado Holy motherfucker, guys Que bosta Que bosta Bom, vamos aguardar as plantinhas aqui, então Fazer o que que dá pra fazer por enquanto Depois eu vou lá no centro comunitário Tentar pegar o meu machado Porque já tem 6 meses Que ele não... Que ele não brota, né? Que é um bagulho completamente ridículo 6 meses esperando o machado, mano Suave Erou Agora sim Caralho, mano Que raiva desse... Desse curvo, brothers O cara fez da boa, velho Levou minha plantação embora Cara, eu quero só saber por que diabos aquilo ali secou, velho Não faz sentido biológico Fela da garça Qual que é o seu problema, jogo? Na moral, brother Tranquilo, aqui tá bom, né? Tá tranquilo a parada Isso aqui tá meio... Amarelo? Que eu não compreendo, mas tudo bem Mano, eu tô colocando a agulha aqui direto, velho Por favor, game Não faz isso comigo Ajuda aí uma vez na vida Ah, a galera tava falando também Tava até conversando com um brother meu Que não adianta esperar muito Do... Do centro comunitário, tá? É... É meio que perca de tempo Você consegue lá algumas coisas e tal Você consegue progressão na história também Mas de um modo geral não flui Porra, de novo isso aqui, velho O que que é isso aqui? Inventário cheio? Na moral Pine tar Da hora Da hora só que... Whatever, né? Da hora só que whatever Bom, galera Tô com algumas made... Ah, eu tô sem... Corolho, hein, manos? Que corolho? Bom... Seguinte, velho Vamos lá no centro comunitário então Vamos tentar entregar essas coisas aqui Que eu tenho que entregar Sei que tem um que é mais especial Que é das pessoas Se eu não me engano é do chefe de cozinha Ele quer aí um... Um cogumelo Não tenho certeza E depois eu vou tentar pegar o meu machado Vamos nessa Essa musiquinha Sensacional Simplesmente sensacional Ué Cadê esse centro comunitário, cara? Tá aqui Tá de brinquedo com a minha cara, mano? Eu ando perdendo muito do meu tempo aqui no centro comunitário, né? Tá sendo um bagulho realmente impressionante Bom Ocean Foda que é um peixe fodão, né, cara? Não é um peixe qualquer E o bulletin Não Ok Caracas Zybando Eu realmente dei muitas coisas pra você já, hein? É um cauliflower? É cauliflower o nome da parada? Chubby? Corolho, mano Eu tinha um chubby Chubby é fácil até de pescar, né? Então, beleza Reward Friendship Ah, que louco, hein, galera? Nossa, que maneiro isso aqui Você ganhar o friendship direto assim é bem legal Bem legal Só que é bem fácil de fazer Isso aqui eu não sei como se faz ainda Ah, galera Então provavelmente eu vou conseguir o friendship aqui da Da Holy Nelson Dessa maneira Pô, nos outros aparece o Heward também Buzz Repar Ah, que louco, velho Nossa, mano Da hora Bem da hora Bem legal, guys Interessantíssimo isso aqui Bom, o resto das coisas então eu posso vender Cara, na moral, velho As minhas ferramentas têm que estar prontas Sério? Porque senão eu vou ficar louco e morrer Meu Deus do céu, velho Cadê esse esquema? Eu preciso disso Só dá uma olhada aqui Ó, amanhã é o dia da enfermeira, cara Amanhã é o dia da enfermeira? Amanhã é o aniversário da enfermeira, porra Aí sim, cara Nurse marota Nurse marota Eu ando dando bastante azar Eu quase não ando pegando chuva aqui dentro do jogo Eu não sei se é algo aleatório, boys Mas, pô, até onde eu me recordo Era pra tá funcionando isso aí já Thank you, Lord Beleza, galera Eu ganhei aí o Cooper X Beleza, brothers Tranquilão, velho Agora sim eu senti firmeza Se eu não me engano Dá pra pegar uma madeira especial por dia, tá? Antes de mais nada Eu voltarei na minha fazenda E eu quero, pelo menos, tentar construir ali Ih, o que foi, filha? Você tá triste, parece? Não, né? Parece que não Ou tá, não tenho certeza Ih, sua véia Toma Ah, eu já dei os dois presentes dela essa semana Tranquilo Eu vou fazer o caminho de cima, galera Porque esse caminho de baixo aqui Ele é um pouquinho mais longo Então vamos nessa Pô Pô, sabe o que é o mais impressionante dentro desse jogo? Que foi um desenvolvedor E aí você pega a lenda do herói Que foi 200 caras Com um orçamento de 350 mil reais E não conseguem fazer metade do que fizeram nesse jogo Chega a ser triste, né, velho? Chega a ser dolorido Chega a ser dolorido, manos Chega a ser dolorido Tudo bem, depois eu vou comentar sobre isso Vendei isso aqui Machadão maroto Você pode vir Pra cá Vamos ver de qual que é, né? Vamos ver se esse machado aqui realmente é melhor Ah, não sei se é melhor não Mas tudo bem Será que ele quebra isso aqui? Quebra? Boa, guys Isso aqui vai me dar alguma coisa especial What? Me deu madeira vermelha Ah, incrível, boys Incrível Ah, para, mano Pô, aí facilitou demais a minha vida, velho 10 madeirinhas vermelhas vai ser super fácil de conseguir E aí depois a gente vai ter que precisar só pensar no resto Essas madeiras mais frágeis aqui Porra, sensacional, velho Muito bom, galera Muito bom Facilitou Pô, eu não sabia disso Eu achei que dava pra pegar esse tipo de madeira só lá do outro lado Que é uma parada muito louca, né? Na verdade E realmente é uma parada muito louca Pô, foda que minha energia tá indo pro limbo aqui já, né? Ah, e outra coisa também, galera Demora bastante pra poder reciclar, tá? Então, quanto mais máquinas você tiver, melhor Tranquilo? Bom Dá uma olhada aqui, rápida Máquina de reciclar Tranquilo Tá feita It's done Vamos lá colocar ela perto da nossa lixeira Acho que é um bom local pra poder colocar ela Aliás, eu acho que tem ovos, né? Eu não sei se eu peguei os ovos hoje Aqui O que nós fazemos aqui, então? Pega, tipo, isso aqui Isso aqui E isso aqui E joga na máquina Tipo Isso aqui eu não sei se você tem como Ah, não! Beleza Eu vou beber os dois só pra poder ficar diabético E joga lá dentro da parada, tá ligado? Demora? Demora Mas é bacana? É bacana Pô, será que a galinha comeu o meu Big Net, mano? Se a galinha fez isso, eu enche ela de porrada na cara Na moral, brothers Na moral Pô, a galinha comeu uma parada ali de dentro Aliás Aliás Eu vou trancar as galinhas ali dentro agora, galera Eu quero ver um bagulho Ô, sai daí, ô! Você tá bem louca? Sai daí, ô! Tá bem louca? E aí, fião? Sai daí, chegado Colocar um Big Net aqui pra você Pra ver se você passa a minha mar mais Beleza? Bom, galera, então é o seguinte, manos É hora de coletar madeira loucamente aqui na minha propriedade Por quê? Porque tem um bando lá de madeira e de pedra Quando eu precisar de pedra, eu vou dar uma explorada nas minas Por enquanto, eu só vou pegar o hardwood Beleza, eu já tenho 10 Eu preciso só de 10, de fato Essa hardwood aí Agora tá fácil de se achar Mas, aparentemente, depois ela vai ficar bem hard Então... Nossa, sacou hard! Tá hard! Ah! Que horrível! Tudo bem Depois vai ficar bem hard de se achar Minha energia tá quase indo pro limbo Não sei se eu tenho algumas coisas pra eu poder me alimentar aqui Mas tá tranquilo Tá tranquilo Pô, foda que são dois bundles de 100, né, cara? De madeira Isso realmente vai demorar Isso realmente vai demorar Aliás, a galera tava falando Elesmar, você não consegue quebrar essa pedra da sua propriedade Porque ela é simplesmente diferente das outras pedras Nice, boys Pena que eu tô super cansado agora Bom, vou ter que comer alguma coisa, né? Isso aqui dá zero energia Nossa, Joe! Vou cantar pra animar vocês Pô, tô com 110 madeiras aqui já, velho Eu acho que mais um dia de bom trabalho Eu consigo fazer a boa Aqui tá as três árvores que... Que eu simplesmente utilizo pra poder coletar as paradas Que aparentemente também cada um faz sentido Pera aí Alguma coisa de comer aqui, mano? Bom, isso aqui, né? Eu posso comer isso aqui Toma aí, tio Nham, 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 nham Pô, meu boneco ele tá triste? Não, velho Não fica triste Agora tudo fez sentido, brother Agora tudo fez sentido Só que eu não faço ideia, tá? Do que que eu vou fazer com ele Então... Então é isso Eu simplesmente não faço ideia Bom Posso ficar com isso aqui, na real? Isso aqui eu posso vender, né? Nice Crab também Eu vou vender o crab, guys Porque, não sei Eu não tô botando muita fé que isso aqui vai me ajudar, não Opa, ficou pronta a parada Um quartzo refinado, boys Olha que loucura isso aqui, né? Colocar o óculos Só pra ver de qual que é Bom, e vamos vender aqui o crabzinho Crab E é isso aí Tem um monte de sep ali também Tem uma flor, cara Que ela pode me ajudar Vamos guardar essas outras coisas aqui também Ah, essas algas aqui eu posso comer, né? Que é uma parada muito interessante Muito interessante Quartzo refinado Muito legal Pena que eu não sei como que funciona Não sei pra que que ele serve Será que vai brotar alguma coisa aqui que eu posso fazer? 99 pedras Dá uma escada Que é um bagulho bem louco Hum, stone fence Tem um iron fence também Mas é bem difícil, cara De trabalhar com iron fence Porque ele gasta bastante das suas coisas Pô, eu queria muito isso aqui, velho Isso aqui eu já vi que vai demorar bastante, mano Bastante Bom, continuar com um bom trabalho aqui Vamos nessa Espero que não estrague ali a minha propriedade Não é que ele tá triste? É isso mesmo, produção? Sereno Vamos nessa Derrubar essas outras coisas aqui também Caracas Eu tô fazendo um desmatamento absurdo aqui na minha propriedade, né? Pô, daqui a pouco eu realmente vou estar muito, muito cansado, boys Até que cada árvore dá bastante madeira, né? O que é uma parada muito boa Cara, a foda é que cada porradinha ali Tira um piquezinho do esquema, né? Tô ficando exausto Caracas, mano Como eu tô ficando exausto rápido, bicho Tem mais alguma coisa que eu possa comer aqui? Isso aqui não me dá energia, né? Isso aqui me dá menos 2 de energia Que é um bagulho completamente bizarro E como eu queria que saísse o esquema de mel ali, né, velho? Nossa Imagina que maravilha que ia ser, brothers Se eu consigo fazer o esquema de mel ali, ia ser bom pra caralho Ah, mais quartzo refinado? Ué É só isso, produção? Quartzo refinado que eu vou ganhar com essa parada? Eu não sei o quão importante é, mas por enquanto, whatever, né? Por enquanto eu não posso utilizar, então Tanto faz Bom Isso aqui pode ir pro limbo Será que eu tenho mais alguma coisa de comer aqui? Vamos dar uma olhada nos nossos estoques Tem um geódia aqui só Alright Eu posso comer isso aqui, mas pra ser bem sincero Tanto faz, né? É, eu posso comer a batata também Nossa, mano Caralho, eu tô me sentindo um gordo Que é bem o que eu sou, mas What the fuck, mano? O que eu tô fazendo? Isso aqui vem pra cá, isso aqui vem pra cá Nice Come aí, chegado? Come a potato Beleza Vamos mais isso aí Beleza Bom Bastante energia Vamos continuar com o bom trabalho Vamos nessa Oh, eu fui energia pra caralho, na real Mas tudo bem Meu, isso aqui tá uma zona, velho Olha essa minha propriedade Que coisa horrível Que coisa horrível Tudo bem 161 de madeira Sereno Só lembrando que eu tô com um anel Que faz eu coletar um pouquinho mais distante Talvez com aquele símbolo ali em cima Faça eu perder um pouquinho mais de energia, galera A energia vai se desvaindo um pouco mais rápido, beleza? Então, vai ter que se pensar Pô, galera Completei a madeira Excelente Não tem muito Pô, galinha Acho que tá na hora de você Opa, galinha idiota O nome da galinha Bom, eu posso fazer o seguinte agora Eu posso dar uma pescada marota aqui, galera Por que que eu vou dar uma pescada marota aqui? Por que eu quero simplesmente dar uma limpada aqui na parada, né? Eu quero ter o máximo de coisas pra poder refinar ali Quartzo refinado Eu quero ver se ele vale alguma grana Vamos vender isso aqui por enquanto Porque como vocês viram é bem fácil de se conseguir Eu não sei qual que vai... What? Ah, tá Lixo Tranquilo, não Beleza, cara Pode voltar isso aqui E vamos refinar o lixo ali também Pra ver se Se vale alguma coisa Tranquilo Beleza Ah, eu vendi o quartzo? Não, eu tinha colocado ele Aqui no meu baú Sereno Eu vou vender os dois Porque vai que vale muito dinheiro Já tá bem de boa, né? Aí já vai tá bem de boa Caso contrário Pô, galera As galinhas entraram Eu quero começar A confinar as galinhas Uma já entrou Tá tentando dormir, será? E? Beleza Ela tá tentando dormir Cadê a outra galinha? Cadê a outra galinha? Pô, cadê você? Se bem que eu posso fazer isso de manhã, né? Não tenho necessariamente O que fazer isso hoje Será que ela entrou enquanto eu não vi? Beleza Ela tá ali agora Tranquilo, galera Vamos fechar ali Só pra ver se elas vão Comer a ração E ficar maiorzinhas Tranquilo? Se os ovos vão ser maiores Bom Hora de dormir Tranquilo Pô, agora que eu fui notar, velho Oh Oh Wood Worth Worth O que isso significa? Eu não sei o que isso significa, cara Worth pra mim é um termo que a gente usa Pra valer a pena Que é um bagrato bem louco Agora que eu fui notar, boys O episódio acabou, Manolos Caralho, tiozão Mutou a grana Beleza Fluiu muito bem Só que 1800 de gold Da hora Bom, galera Então é isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Muito, muito obrigado Pra quem assistiu até agora A gente se encontra no próximo vídeo, beleza? Nossa, olha a minha energia Você tá de brinquedo com a minha cara, mano Que a minha energia Simplesmente foi isso Meu Deus do céu Que ridículo Bom, galera Mas tudo bem A gente se encontra no próximo vídeo, então Grande abraço pra todo mundo Valeu, falou Fui, tchau